Olá amigos do Sistema Diário de Comunicação, nossa reportagem encontra-se aqui na Escola José Leóvis, no bairro Renascer. Nós vamos conversar aqui com o diretor da escola, o Marivaldo Lobato, que vai falar justamente da entrega de kits aqui para os pais dos alunos, manhã movimentada e esses kits educacionais serão entregues hoje justamente para ajudar aí na qualidade do ensino para os alunos aqui da Escola José Leóvis. Realmente, numa parceria com a LBV, nós estamos hoje entregando, contemplando 300 alunos da nossa escola com um kit escolar. Esse kit pedagógico, ele vem contribuir, ele vem ajudar essas crianças no seu desenvolvimento da leitura, da matemática, enfim, é o fortalecimento da aprendizagem dessa criança. Quantos alunos sendo contemplados com os kits? Hoje nós vamos contemplar 300 alunos, e depois de mais um tempo de 60 dias, estamos com uma parceria também com o SEBRAE, aonde nós vamos doar mais 100 kits para os nossos alunos. Qual o material que está sendo disponibilizado através desses kits? Esse material é a mochilazinha, a bolsa, vem o caderno de desenho, vem o caderno de brochura, vem o lápis de cor, vem borracha, régua, vem todo o compasso, enfim. Todo esse material é justamente para essa criança desenvolver as suas habilidades e competências do qual ela tem. Já foi possível o retorno 100% presencial na escola? Sim, nós estamos 100% presencial da escola, pela manhã, turno da manhã, tarde e noite, e tudo está dentro da sua normalidade. Graças a todo um trabalho, um empêndio da nossa equipe de gestão da Escola José Leóvis, nenhum caso de infecção, nenhum caso para nos preocupar. Porém, todo esse cuidado, todo esse alerta com nossos profissionais, com nossos alunos e a escola como um todo, está sendo cuidado. Obrigado, diretor. Muito obrigado a vocês, um forte abraço e sempre caminhando rumo ao sucesso da escola. Obrigado, diretor Marivaldo Lobato. Então, está aí os alunos aqui com a presença dos pais, os pais que vieram prestigiar este momento importante aqui para a escola José Leóvis. Com imagem de Joia Spalheta, Rodrigo Silva para o Sistema Diário de Comunicação. Com imagem de Joia Spalheta, Rodrigo Silva para o Sistema Diário de Comunicação.